Gente, olhem isso, meu Deus do céu! Pra vocês aí que tem medo de sapo, vejam que coisa! Quantos sapos tem aqui! Meu Deus do céu! Vê se dá pra acreditar numa coisa dessa. Eu achei que tinha um casal aqui, né? Fui tentar tirar eles. Gente, quando eu vi, tinha esse monte de sapo. Que impressionante! Olhem isso! Meu Deus! Meu marido falou, tem algum sapo por aqui. E eu vim procurar. Quando eu vim aqui, gente, nesse cantinho, não acreditei. Eu vi dois, daqui a pouco me aparece mais dois, mais dois. E vejam isso! Na maior folga. Tranquilos, de boa, não estão nem aí. E ontem, gente, foi um dia, uma noite muito chuvosa aqui. Então, vocês imaginam, né? Aqui, ó, é área rural, no meio do mato, né? Então, o que mais tem são esses bichinhos. Olha isso! Meu Deus do céu, gente! Eu acho que aqui tem três ou quatro casais. Pra você aí que tem nojo de sapo, que tem medo. Gente, eles têm muita sorte, porque aqui a gente não mata nada. E nem pode, né? Pelo amor de Deus. E eles são grandes predadores, né? Eles comem as aranhas, os bichinhos que ficam rondando por aqui, escorpiões. Todos os animais têm sua importância na natureza, né? Só que eles aproveitam. Ai, meu Deus! Essa é boa, viu? E o namoro tá bom, viu? Olha isso! Mas vocês são folgados demais. Quando que vocês vão sair daí? Estão aí de boa, não querem nem saber, né? Mas vocês vão sair, viu? Isso aí é agora! Tá bom? Então, é isso, gente! Fiquem com Deus! Um beijão a todos! Se inscrevam aí no canal, deixem seu comentário, ativem o sininho. E um beijo, viu? Fiquem com Deus! Bye, bye! Bye, bye! Até o próximo vídeo! E aí? E aí?